Eu sei que um dia o mundo vai melhorar Vou fazer o que posso, a semente vou plantar E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor, eu vou mudar Para melhor E um mundo novo e feliz Na terra vai germinar Com alegria de noite e de dia No perdão, na emoção Mais harmonia, mais amor no coração Mas não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Se cada um faz sua parte Toda parte faz um todo Se fazer parte desta vida É bem se entregar Não vou esperar A folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Com amor e carinho Na chuva caindo Na flor se abrindo Na vida feliz De corpo e alma Para o bem vou trabalhar E a cada dia A semente vai brotar Mas não vou esperar A folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Para melhor Eu vou mudar Para melhor Para melhor Mas não vou esperar A folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor A folha cair, a folha cair, o sol se apagar Eu sei que um dia O mundo vai melhor O mundo vai melhorar Vou fazer o que posso A semente vou plantar E a folha cair, a folha cair, a folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Para melhor Eu vou mudar Para melhor E um mundo novo e feliz Na terra vai germinar Com alegria de noite e de dia No perdão, a folha cair, a folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Se cada um faz sua parte Se cada um faz sua parte Toda parte faz um todo Se fazer parte desta vida É no bem se entregar Não vou esperar Não vou esperar A folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Eu vou mudar Para melhor Com amor e carinho Na chuva caindo Na flor se abrindo Na vida feliz De corpo e alma Para o bem vou trabalhar E a folha cair, a folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Para melhor Para melhor Mas não vou esperar A folha cair, o rio secar, o sol se apagar A folha cair, o rio secar, o sol se apagar Vou começar, hoje mesmo vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Eu vou mudar Para melhor Para melhor Eu vou mudar Para melhor Na 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 na